No norte do estado, uma ação policial na manhã de hoje prendeu integrantes de uma quadrilha especializada em furtos a bancos em Santa Catarina e São Paulo. São chamados caixeiros eletrônicos. A operação aconteceu em Joinville e Araquari. Foram executados três mandados de prisão e outros 16 de busca e apreensão. Seis veículos foram apreendidos e o valor total deles chega a 500 mil reais. É uma quadrilha extremamente especializada em invadir agências bancárias e na prática de furtos, eles acabam subtraindo altas quantias em dinheiro. Ao total foram identificadas 10 pessoas que integram essa associação. Nós representamos pelas prisões preventivas e buscas e apreensões. Algumas foram deferidas pelo Poder Judiciário e na data de hoje nós demos cumprimento a elas. A quadrilha é suspeita de cometer assaltos em sete agências bancárias de Joinville, Navegantes e São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, a ação dos caixeiros levava no máximo cinco minutos. O modo desoperante da quadrilha é sempre o mesmo. Eles invadem as agências entre seis e seis e cinco da manhã, que a porta giratória dos bancos já não estão mais travadas. E eles permanecem dentro da agência em torno de cinco minutos, subtraem entre 100 e 300 mil reais. As investigações que levaram a operação duplo impacto iniciaram em fevereiro deste ano e continuam ocorrendo. De acordo com a Polícia Civil, novas prisões podem ser decretadas nas próximas horas. Agora eles estão sendo interrogados, inclusive os dez estão sendo interrogados nesse momento. Possivelmente nós podemos representar novamente por uma outra prisão, dependendo do teor dos interrogatórios. Os três presos já estão sendo encaminhados ao presídio aqui de Joinville e estão à disposição do Poder Judiciário. Legenda Adriana Zanotto